Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Toda vez que você assistir um vídeo meu, você deve ir lá no sininho, clicar, vai aparecer a opção Todas. Você clica ali onde está escrito Todas e deixe o seu joinha. Assim, cada vídeo meu que for pro YouTube, você vai receber a mensagem na hora, tá bom, meu bem? Não esqueçam do nosso sorteio dia 13, todo dia 13. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar o seu joinha e abaixo dos vídeos, nos comentários, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio, tá bom, meu bem? Olha, meus amados, amadas, queridos e queridos, seguidores e seguidoras, tomem cuidado que novamente tem pessoas tentando passar por mim. Então, não caiam na lábia de charlatões ou charlatãs. São pessoas forçando os meus inscritos, meus seguidores a fazer trabalhos, consultas, se passando por mim. Então, a forma que você tem de diferenciar, de ter certeza se sou eu, é pela voz. Eu não falo com ninguém por textos. Eu falo somente pelo áudio, porque aí você tem a oportunidade de comparar minha voz do áudio com o vídeo. Tá bom, meu bem? E geralmente essas pessoas que se passam por mim, não falam através de áudio, mandam texto. Tomem cuidado. Então, os meus seguidores que estão em contato comigo pelo WhatsApp, vêm me alertando, vêm me falando isso tudo. E até me pedindo para gravar, explicando para todos. Por isso estou falando hoje em todos os vídeos que eu estou gravando. Tomem cuidado com esse tipo de gente. Tá bom, meu bem? Eu vou passar para você que sofre por amor, uma poderosa oração. Você, meu bem, mentaliza a forma que você quer viver com o seu amado ou a sua amada. Faça a oração junto com a mentalização. Faça com fé e pensamento positivo. Que de três a sete dias você vai ter o seu amor de volta. Se você fizer da forma que eu te ensino. Se você faz a oração, confia. Deixa a espiritualidade resolver para você. Porque eles é que vão resolver. A partir da hora que você vai fazer uma oração, é porque você viu que não consegue sozinha. Precisa de ajuda espiritual. Então, colocou na mão deles? Acredite e aguarde. Se você fizer da forma que eu te ensino e não obter resultado. Então, já é um sinal da espiritualidade que tem energias negativas separando o casal. Aí, nesse caso, é só trabalhos espirituais para resolver. Tá bom, meu bem? Antes de eu passar a oração para você, eu quero pedir a todos meus queridos e queridas, inscritos e seguidores. Faça uma visita no nosso novo canal. Tudo é feto da crença com Ivete Freitas. Assim, você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão. E vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas. Vamos à oração. Saravá, Umbanda! Saravá, Quimbanda! Saravá, Senhor Exu Ventania! Saravá, Pomba Gira Sete Estrada! Saravá, Senhor Exu Ventania! Eu, Fulana de Tal, creio no poder de vocês. Acredito na vossa força e de toda a vossa falange. Então, eu decreto agora, Senhor Exu Ventania e Senhoras Pomba Gira Sete Estrada. Saravá, Movimenta a tua falange, a tua família e vá até onde o meu amor se encontra. Saravá, Fulano de Tal, com quem ele estiver, onde ele estiver. Saravá, Senhor Exu Ventania, com a força do vento. Saravá, Pomba Gira Sete Estrada, com a força do seu sete caminho na sete estrada. Saravá, Pomba Gira Sete Estrada, com a força do vento. Saravá, Pomba Gira Sete Estrada, com a força do vento. Saravá, Filano de Tal, a partir desse momento, não tenha mais sossego de comer, de beber, de dormir, de conversar, de divertir, de estar. Não consiga viver um minuto a mais, sequer longe de mim. Porque eu conheço o seu poder, Senhor Exuventania Eu conheço o seu poder, pomba gira das sete estradas Vão usando o teu poder Vai Exuventania com a força do vento E na rapidez e velocidade de um vento Traga fulano de tal definitivamente para minha vida Pomba gira das sete estradas Com essa força das sete estradas que vós comanda Busque fulano de tal para mim Juntamente com o Senhor Exuventania Traga o amarrado de corpo, mente, alma e espírito O mais rápido possível Eu decreto Pela força do amor Pela força da razão Pela força do querer Pela força da fé Eu decreto Urgentemente Traga fulano de tal para mim Definitivamente Que ele não consiga Viver mais um minuto sequer Sem a minha presença E que volte ainda hoje Humilde e manso como um cordeiro Amarrado De corpo, mente, alma e espírito Para os meus braços Para que possamos Para que possamos Viver definitivamente Felizes Ele me fazendo feliz Eu o fazendo ele feliz Então Eu decreto Pelos poderes Do Senhor Exuventania E Senhora Sete Estrada Agora Nesse exato momento Traga fulano de tal para mim Definitivamente Eu agradeço Saravá Umbanda Saravá Umbanda Está decretado 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 está Pela força do Exu Dos ventos Exuventania E pela força Da poma gíria Sete Estrada Está decretado Decretado está Tá bom, meu bem? Essa oração É mais um presente Para você Canalizada Pela espiritualidade Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração Paz e luz Para você Paz e luz Para todos